Estamos na Vila da Barca, em Belém do Pará. Aqui em casa são seis pessoas. Tem farinha, faz o mingau. Já chegou a ter comida no almoço, mas no jantar não. Alguma vez faltou. Eu não vou mentir, alguma vez faltou. Porque a sopa que era antigamente também não dá pra gente fazer. Já pensou quilo do osso, onze reais. Tá tudo caro. Antigamente você ia com cem reais na feira, trazia um monte de coisa. Agora mano é troco. Tu já pensou, a gente dá trinta reais num quilo de carne, aonde tem muita pessoa. Vai só provar, né? Frango teve aumento de novo. Que a gente comprava a 13, passou a 18. Um absurdo. O feijão, a gente só joga o feijão no fogo com tempero. Não tem condição de jogar um charque dentro do feijão. Ou uma carne que a gente comprava pra jogar, pra dar um gosto no feijão. É só o feijão temperado. O feijão tá muito caro. Luz, água, gás. Aí eu digo assim, ah, só tem do gás. Então bora comprar o gás, porque a gente compra o gás. Depois aparece uma farinha, a gente faz um mingau e toma. Porque se alguma farinha não tem o gás, você não tem nada. Uma sensação de tristeza. Muito triste mesmo de a gente abrir a geladeira e não ter nada. E mais triste quando a gente vai sair à procura de alguma atividade, de algum emprego, de algum bico e não encontra. A gente chega mais triste ainda dentro de casa, olhando pros netos, olhando pros filhos, olhando pra mãe, olhando pra família e pros amigos. Que todo mundo tá na mesma situação. É, acabou arroz, feijão, macarrão, açúcar, café. Pode falar a verdade, falta tudo. Já pensou? A gente tem a nossa geladeira e não tem com o que comprar pra botar nela, né? Pra gente enxergar, olha isso aqui, tá cheia a minha geladeira, eu tô satisfeita, né? Mas não é isso que a gente vê. A gente se sente muito triste de não ter condições de nós próprios nos ajudar pra gente ajudar os outros. É muito ruim mesmo. Meu Zulim já pensou a gente querer comer e não ter? Uma, duas colherinhas pra cada um pra não deixar a barriga vazia. Mas que dê pra encher mesmo, eu jantei assim. Não, é só um pouquinho pra cada, né? Só pra não passar, pra não dizer que não comeu. Quando tem que fazer aquele pouquinho, pra não dormir com fome. Quando não tem, sai, vai pra cama e dorme. Eu quero a coisa mais ruim do mundo, dormir sem comer. Tchau. 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 Tchau.